6h55, você vai ver na edição de hoje, incêndio no Parque Estadual do Rio Doce. Mais de 50 mil metros quadrados de vegetação foi consumida pelo fogo. Grave acidente próximo à cidade, Capixaba de Castelo, mata a moradora de Manhuaçu e deixa outras três pessoas feridas, entre elas, crianças. Nas notícias policiais, na cidade de Mantena, a Polícia Militar procura a dupla que matou o rapaz no bairro Santos Prats 2. E começa amanhã, dia 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.